E conosco, prefeito Rodrigo Manga, nos estúdios da Band, todas as quintas, prestando serviço com você, ouvinte Jornal da Band, nosso WhatsApp, é o 981-620-072. Prefeito até abre um sorriso quando eu falo WhatsApp, porque ele sabe que os ouvintes irão questioná-lo, ele fica feliz da vida com os nossos ouvintes. Prefeito, boa noite ao senhor, muito obrigado mais uma vez, só para emendar a reportagem, a matéria do repórter Adrino Castor, falando do projeto aprovado hoje, sessão extraordinária na Câmara, com relação à Prefeitura, aquela mudança do raio, né, das crianças que vão para a escola com transporte público ou não, enfim. E ontem nós falávamos aqui quanto é que a Prefeitura vai desembolsar para isso, que o projeto dizia o seguinte, que o pessoal das vans tinham ficado chateados, que eles estavam levando as crianças e iam perder receita em função disso, a Prefeitura falou, não, tudo bem, a gente leva, contrata vocês e paga, enfim. E aí, qual que é o valor dessa prestação de serviço, prefeito? Boa noite. Bom, boa noite Paulinho, boa noite Ricardo, Douglas, João Vitor, toda a equipe da Band, boa noite aí para o Gui, para a Fernanda, que estão nos acompanhando, todos os ouvintes e todos estão acompanhando pelas redes sociais. Primeiramente dizer que é uma alegria poder estar aqui, tem muitas novidades para a cidade de Sorocaba, e essa em especial para as nossas crianças, essa era uma demanda que eu tinha desde a época de vereador, faz parte do meu plano de governo, essa questão de diminuir o espaço, né, para que o ônibus possa buscar as crianças. Imagine que tem crianças que chegavam a andar quase dois quilômetros numa rua de terra para ir para a escola. Quando você está num dia ensolarado, tudo bem, agora num dia de chuva, geralmente, às vezes, os pais trabalham, ficam com os avós, pessoas idosas, causam uma lama na chuva, então é uma dificuldade muito grande. Então, nós conseguimos uma dotação orçamentária e reduzimos esse espaço para um quilômetro. Então, até um quilômetro na estrada rural, nas ruas de terra, o ônibus pega a criança e leva para a escola. Nos centros urbanos, nos bairros, para um quilômetro e meio, que era de dois, dando uma facilidade importante. Isso vai gerar um investimento aí na ordem de 18 milhões de reais, que a prefeitura vai estar investindo para poder atender todas essas crianças num conforto importante. Parte dessas crianças serão atendidas com os ônibus que nós temos e parte dessas crianças nós vamos poder contratar agora, com esse projeto aprovado na Câmara Municipal, os condutores escolares, que fazem um trabalho maravilhoso. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Douglas, da Astezé, para o Ed, lá do sindicato, para a Cláudia, para todos os condutores escolares, que a gente tem uma admiração muito grande. Já havia sido feita uma incorporação prévia através de uma parceria com a cooperativa dos condutores, mas agora a gente vai poder fazer a contratação direta no CPF da pessoa. Então, isso é muito importante, porque você traz uma qualidade melhor para as crianças, uma tranquilidade para os pais, valoriza aqueles que são trabalhadores da cidade de Sorocaba, que são tios e tias que cuidam do nosso patrimônio maior, que são os nossos filhos, levam o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos, e você movimenta a economia, dá uma atenção para eles, então a gente conseguiu achar aí um meio termo para poder atender tanto a questão das empresas que prestam serviço para o município, mas também os condutores não peguem com receita, muito pelo contrário, eles têm aí uma garantia dessa ajuda feita pelo poder público. Prefeito, vamos dividir hoje em partes aqui a nossa entrevista, claro que o senhor gosta sempre de falar das coisas positivas, agenda positiva, as novidades, a gente gosta disso também, afinal de contas, sempre colocar uma novidade aqui no Jornal da Band para os nossos ouvintes é sempre muito importante, mas a gente também prioriza, claro, os ouvintes com os seus questionamentos. Então, prefeito, começando com o senhor, qual que é a agenda positiva desta quinta-feira? A agenda positiva que nós recebemos hoje é um convite especial do prefeito de Jerusalém e também do primeiro-ministro de Israel para que Sorocaba possa participar de um fórum de tecnologia, tudo costeado pelo governo de Israel. Eles acompanham, há uma associação judaica que tem aqui no Brasil, que deu como referência a cidade de Sorocaba, então isso é muito positivo, isso foi baseado no nosso fórum de 2050, eles estão vendo o crescimento da cidade, então eles avaliam a questão da tecnologia que tem crescido a cidade, a questão orçamentária da cidade que tem crescido, a geração de empregos, e Sorocaba foi escolhida junto com mais duas cidades de todo o país, uma é Bauru e outra é a capital de São Paulo, então a prefeita Sueli e o prefeito Ricardo Nunes também foram convidados, mas nós vamos poder, Sorocaba vai ser quem vai encabeçar essa liderança dos prefeitos para a gente poder falar da importância da nossa cidade e do crescimento, nosso parque tecnológico, nós saímos de um déficit orçamentário que tinha de despesas, os parques tecnológicos custavam de 4 a 5 milhões todo ano de despesa, a prefeitura infelizmente foi criada com uma boa intenção, mas em determinado momento ele se tornou ali, eu gosto de stand-up, mas ele não era para ser feito no parque tecnológico, ele virou um centro de atrações stand-up, e quando nós assumimos, nós levamos uma equipe séria, uma equipe que conseguiu trazer investimentos para o parque tecnológico, e o parque tecnológico passou dos 5 milhões de prejuízo para 5 milhões de lucro, todo o ano para a cidade de Sorocaba, e esse crescimento rápido, tornando Sorocaba não só uma referência na questão industrial, uma referência na questão do comércio, mas também uma referência na questão de empresas voltadas para a tecnologia, chamou a atenção do governo de Israel, e foi uma honra receber esse convite, e nós vamos trazer para cá, além de trocar ideia sobre tecnologia, investidores do mundo todo, não só de Israel, que estarão presentes nesse fórum, que vai envolver prefeituras do mundo todo, eles querem investir em cidades que têm crescido na questão da tecnologia, então são mais empregos, mais arrecadação, mais iniciativa privada, mais investimento, dinheiro externo chegando para a nossa cidade, e lembrando, reforçando, que essa viagem, ela será totalmente custeada pelo governo de Israel. Pelo governo de Israel, tem data? Agora em agosto, 18 de agosto. Logo após o aniversário de Sorocaba. 18 horas e 39 minutos, Douglas Vale, os nossos ouvintes já com questionamentos, nosso WhatsApp é 981-620072. Exatamente, Paulo Roberto Júnior, ouvinte, deixa eu ver se eu pego o nome do ouvinte aqui, é a Cleide, final do telefone, 6381, ela diz o seguinte, gostaria de saber do prefeito sobre os remédios, porque toda semana vou no posto de saúde aqui na Vila Helena, e não tem remédio para quase nada, principalmente de diabetes. Gostaria de saber quando vai regularizar essa situação, por favor, pergunte isso ao prefeito, é a Cleide, final do telefone dela, é o 6381, obrigado pela sua pergunta, Cleide. Cleide, o de diabetes em especial é uma questão do governo do Estado, não é uma questão municipal, mas nós corrigimos um erro histórico na questão do fornecimento de remédios na cidade de Sorocaba. Imagine que eram feitos assim, contratos individuais, um para comprar de clufenaco, outro para comprar de pirona, outro para comprar remédio para dor de cabeça, cada empresa era contratada para fornecer um, dois, três, dez remédios, num mundo de inúmeros remédios que nós temos para oferecer. Então, hoje, por sinal, que chegaram os estoques da nova empresa, nós fizemos um mega contrato atendendo todas essas demandas de medicamentos que já estão no nosso centro de distribuição, é lógico que nós antecipamos para evitar os problemas, conseguimos que enviasse alguns medicamentos antes da chegada de hoje para já suprir algumas necessidades, mas nós estamos corrigindo com isso, Douglas, um problema histórico na cidade de Sorocaba. Esse problema já se arrasta por décadas. E uma outra questão somada a isso, que nós estamos conseguindo inverter agora a roda e dar uma atenção que a população merece na saúde, que além dessa questão dos remédios, nós temos as nossas UPHs, nós abrimos, fora as UPHs, somente na nossa gestão, cinco PAs 24 horas, abrimos o PA do Carandá, Júlio de Mesquita, Aparecidinha, Parque São Bento, e o outro, Fernanda, fugiu. Abiteto. Abiteto. E o Abiteto. Então, são cinco PAs 24 horas que nós abrimos na nossa gestão, e isso foi importante porque atendeu a população, mas agora a gente começa um fluxo de que essa pessoa seja atendida no bairro. Então, a partir de março, de maio agora, que já é a semana que vem, então eu vou estar aqui na quinta-feira que vem, se for da vontade de Deus, mas na quarta-feira anterior, porque segunda é feriado, já começa o programa pediatra no bairro. A população não precisa mais, então eu quero até se puder compartilhar, ligar para alguém que está aí na... para quem conhece que tem um filho, que tem um sobrinho, um neto, ou tem uma criança, fala, eu ouvi na banda o manga falando que agora vai ter o programa pediatra no bairro. O que é o pediatra no bairro? Segunda, quarta e sexta, você não precisa mais agendar médico, basta você levar a sua criança em qualquer unidade básica de saúde da cidade de Sorocaba, e você vai ter o pediatra para atender ali, sem a necessidade de agendamento. Esse programa dando certo, que já é um sucesso, se Deus quiser, nós vamos ampliar para outras especialidades. E uma outra ação importante, que deu certo já no Éden, agora nós vamos ampliar, e eu queria ver se eu conseguia já anunciar de primeira mão, na próxima quinta-feira aqui, Fernanda, quais são as próximas cinco unidades básicas de saúde que nós vamos fazer a informatização, porque no Éden já não precisa mais pegar fila para agendar consulta. Isso é um problema crônico. Então a pessoa tinha que ficar em uma fila de madrugada para esperar, fica na chuva, no sol, chega lá quatro horas da manhã, tem risco de segurança, porque nesse horário é um horário perigoso, nas ruas em geral, nas madrugadas, e aí para pegar uma senha para ver se vai conseguir passar no médico daqui a 60 dias. Agora acabou. Agora ela vai ter um agendamento online, que já iniciamos pelo Éden, e estamos estendendo aí para as demais unidades básicas de saúde. Nós vamos anunciar de cinco em cinco e vamos começar por aqui também. Prefeitura, sobre essa questão de saúde, a gente ouve muito falar, e o senhor já falou várias vezes também, vou zerar a fila aqui, vou zerar a fila de uma situação aqui, vou zerar outra fila ali. Qual que é o cenário hoje com relação a essa questão? Nós conseguimos zerar filas importantes na cidade de Sorocaba também, históricas. A questão da catarata, nós conseguimos zerar a fila de catarata, a fila de pedra na vesícula, que era terrível isso daí também, pedra no rim, que são dores assim que a pessoa, eu nunca tive, graças a Deus, mas quem tem fala que a pessoa rola no chão de dor, é um negócio... Há 15 dias atrás passei por isso. É, isso que é terrível, né? Então a gente conseguiu, entre outras, que nós ampliamos o POA da Santa Casa, que é o contrato novo, então nós aproveitamos aquelas cirurgias e fizemos o maior POA da história da Santa Casa, assim também como o GEPASSE também, atendendo tantas outras demandas na área da saúde. Mas nós temos uma missão ainda importante, que nós vamos fazer junto com a Policlínica, que é trazer agora a telemedicina para a cidade de Sorocaba. A primeira mão aqui para a banda é a Fernanda Mandano, a próxima já, que vai começar a ser instalada aí, é a Maria do Carmo, tá? Então serão cinco, a primeira dessas cinco é o bairro Maria do Carmo, que vai ter o atendimento online, vai poder, através do aplicativo, fazer o agendamento. Então, e essa roda que a gente vai fechar agora, com a telemedicina, e depois fechar com chave de ouro, com o nosso hospital municipal, nós vamos poder entregar uma saúde de qualidade para a população. E o Complexo Hospitalar já foi publicado, já está no processo solicitatório, e vai fechar todo esse ciclo extremamente importante. Mas nós já temos uma grande vantagem aí, que está acontecendo na cidade de Sorocaba, até uma inversão de valores. Hoje, o tempo de espera em nossas UPHs é menor do que nos convênios. Então, tem pessoa que tem convênio, e não estou criticando os convênios, mas é uma realidade. Você que está ouvindo aqui, e puder mandar mensagem aqui para a rádio, qual que é o WhatsApp? 981620072. Você pode mandar aqui, o tempo, tem pessoas que esperam 5 horas no convênio, convênios importantes da cidade, na Unimed, na Intermédica, na antiga Mediplan, e as nossas UPHs estão superando isso, tanto que hoje nós fizemos uma reunião com o grupo das UPHs, com os funcionários, e eles relataram que eles estão atendendo muitas pessoas que têm convênio, e estão preferindo usar o serviço público. Não é o ideal ainda, mas com a construção do nosso complexo hospitalar, e colocar a base de médicos nas unidades básicas de saúde, nós vamos poder dar uma saúde que a população merece. Mudando rapidamente de assunto aqui, prefeito, 18 horas e 46 minutos, eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial, mas o senhor responde essa questão aqui, que o ouvinte está dizendo o seguinte, noite a todos, prefeito, só promessa, cadê os sinais inteligentes, as obras nos bairros para agilizar o trânsito, interbairros, número 307, até agora nada, sábado só tem um carro, estamos pedindo isso há muito tempo. O ouvinte é o Leandro. Fala Leandro, é uma ação importante, uma pergunta importante sua, nós já estamos no processo licitatório, é um processo macro, que envolve uma técnica muito grande, e já está esse processo na UBUS, para os semáforos inteligentes, da mesma maneira que eu assinei hoje, a contratação da iluminação de LED, na cidade de Sorocaba, pelo Banco do Brasil, que vai ser enviado para a Câmara agora, também num sistema inteligente, que vai poder, além de emitir sinais de Wi-Fi, a questão de, eles poderem ter uma, iluminar mais, com mais força, quando aquela avenida está movimentada, e poder outras atualizações importantes, detectar quando queima uma lâmpada, nós vamos fazer o mesmo sistema, nos nossos semáforos. E aqui, chegando agora, aqui da doutora Luciana, também aqui, é um sonho do Sorocabana, também de 40, hoje cheio de primeira mão, aqui para a Band, Avenida 3 de Março, Altura Boa Vista, que é um sonho, que licitou tal, empresa convocada, para assinar o contrato amanhã, acabou a novela, resolvemos aí, em dois anos, problemas de, e sem falar mal, das gestões anteriores, mas todo mundo prometeu isso, e a nossa gestão, consegue em dois anos. Começando ali, já na saída da engenheira, o Reinaldo Mendes, prefeito, eu pedi, para começar com duas frentes, começar pela Aparecidinha, e começar pela, pela Altura Boa Vista, para que a gente, para que as pessoas, se encontrem rapidamente, até porque, é muito sofrido, para quem mora no Aparecidinha, as pessoas que moram no Altura Boa Vista, que moram ali perto do, na Avenida São Paulo, ou moram perto da prefeitura, elas tem um transtorno com o trânsito, mas aquelas pessoas que moram no Aparecidinha, elas sofrem com a rua esburacada, rua de terra, com crateras, que abrem com essas chuvas, então eu pedi para que priorizasse, para começar, porque eles iam começar somente ali, do lado do, do supermercado ali, no episódio da Real, eu pedi para que começasse as duas frentes, para dar essa atenção. E tem previsão, para o assinou o contrato, começa a obra, previsão e conclui? Eles deram a previsão, de um ano e dois meses, mas o empresário, eles são, é uma empresa muito boa, que ganhou, eu andei levantando, eu liguei até para o prefeitário de Campinas, que eles fizeram algumas obras lá, eles falaram que conseguem terminar em oito meses, mas, contratualmente, eles têm o prazo de um ano e dois meses. Porque vai duplicar, colocar iluminação em LED, um asfalto moderno, com emborrachamento, que evita acidentes, ciclovias, não é apenas um asfalto puro e simples, igual está acontecendo na General Motors, nós temos que vender a General Motors, em obras todo vapor lá, que é ali na entrada do Vitória Regio. Prefeito, 18 horas 49 minutos, eu vou trazer mais uma, aqui com relação a essa infraestrutura, de trânsito na cidade, o ouvinte Luiz Proense, afinal o telefone 7954, ele diz o seguinte, prefeito, viaduto dos ferroviários, tem muitos buracos, Luiz Proense, e aí, eu emendo, até vou pedir para o Ricardo César, se ele conseguir colocar na tela, uma das imagens que o Luiz enviou aqui, para o jornalismo da Bante, e aí eu emendo, ainda há muitos ouvintes reclamando com relação aos buracos nas ruas de Sorocaba, foi ampliado o número de equipes que estão prestando esse serviço, fazendo as operações tapa-buraco, mas ainda temos muitos problemas de buracos nas ruas e avenidas de Sorocaba, como é que está essa situação, prefeito? Primeiramente, nesta situação do viaduto dos ferroviários. Os viadutos, não só dos ferroviários, mas os viadutos da cidade agora vão receber um recapeamento, não é uma operação tapa-buraco, porque o que tem ali são remendos, que tem ali, se passa ali, são viadutos antigos que nunca foram recapeados, então nós conseguimos uma parceria com o BRT, inclusive, para fazer o recapeamento deles. Em operação tapa-buraco, nós ampliamos os nossos caminhões de quatro, de três para quatro, e depois para doze caminhões que saem diariamente, fizemos um mutirão extremamente importante há 15 dias atrás, e neste sábado vamos estar novamente, então eu peço desculpas aí para a população, que vai perder o sono mais cedo, para aqueles que não trabalham no sábado, e descansam um pouco mais, vão novamente sofrer aí com a questão do desgaste, do barulho, mas uma mega operação tapa-buraco por toda a cidade, com 42 caminhões andando por toda a cidade, de todos os bairros, que daí nós vamos conseguir diminuir de um número bastante importante, esse problema das chuvas que aconteceram, não só em Sorocaba, mas no estado todo, apesar de Sorocaba ter dado uma pronta resposta, mas esse segundo mutirão de tapa-buraco, que nós vamos acompanhar também, será extremamente importante. Legal, 18 horas e 50 minutos, vou fazer um rápido intervalo comercial, destacando que o Jornal da Band tem oferecimento no IGA Atacado, faça suas compras no IGA, Hospital Veterinário Bionicã, um atendimento 24 horas, e Le Mondeau, Le Mondeau é pra você, experiência completa de sabor, Prefeito Rodrigo Manga continua conosco, um rápido intervalo e já já voltamos. Não saia daí, o Jornal da Band volta já. Minuto da Mobilidade. Agora quem sai do bairro do Campolim, vai até o Terminal Vitória Régia, chega mais rápido, conforme explica Manuel Ferreira, que é o diretor de operações do BRT Sorocaba. BRT Sorocaba, visando melhorar o atendimento aos seus clientes, fez recentemente uma alteração na linha D200 Norte-Sul. Com essa alteração, o tempo de viagem vai ser reduzido em pelo menos 10 minutos. As mudanças fazem parte de um processo contínuo de melhorias, visando oferecer sempre mais conforto e rapidez ao passageiro do BRT. Manuel Ferreira dá detalhes do novo itinerário. A alteração foi feita na área central da cidade, onde passa a transitar pela rua D. Antônio Alvarenga, viaduto Jânio Quadros, o Emelino Matarazzo, Avenida Ipanema, e logo na sequência, entra no corredor Itavuvu, sentido Terminal Vitória Régia. Obrigado, Manuel. Nas redes sociais do BRT Sorocaba, você tem todas as informações. Patrocínio BRT Sorocaba. Hospital Veterinário Bionicão. Há 25 anos, cuidando da saúde do seu pet 24 horas por dia. Nada supera o amor que a equipe Bionicão tem pelo seu melhor amigo. Estrutura completa para diagnósticos e tratamentos para o seu pet. Veterinários especializados em diversas áreas e uma equipe de enfermagem acompanhando e cuidando dos pacientes dia e noite. O Bionicão ainda oferece farmácia, pet shop, banho e tosa com total confiança e segurança. Hospital Veterinário Bionicão. Rua Escolástica Rosa de Almeida, duzentos e vinte e um Vila Carvalho. Ligue três dois três um zero meia sete quatro. Atendimento vinte e quatro horas. Band FM Sorocaba, cento e dois vírgula sete. Apartamento para investir ou morar, a construtora Build tem. Em abril, acontece o seu momento Build, com condições exclusivas para você adquirir o seu apartamento. De sessenta e sete a cento e quinze metros quadrados no Atmo, em obras, ou lançamento no Jardim Paulistano. Trion de sessenta e nove a noventa e nove metros quadrados. Para cada venda realizada em abril, a Build fará uma doação para a Associação Proex Sorocaba. Saiba mais no WhatsApp. Quinze três um quatro dois meia um zero zero. Ou Avenida Barão de Tatuí mil e duzentos. Procurando apartamento, a Build tem. O Iga Atacado tem as melhores ofertas de bebidas. Água mineral, cristal gold, sem gás, quinhentos e dez ml, cinquenta e nove centavos a unidade. Refrigerante e tubaína original, trezentos e cinquenta ml, um e oitenta e nove a unidade. Refrigerante e coca-cola tradicional ou sem açúcar, duzentos e vinte ml, um e oitenta e nove a unidade. Iga Atacado, Rua Juvenal de Campos, quinhentos e cinquenta via Pinheiros. Aceitamos cartões alimentação, débito e crédito. Consulte as bandeiras no nosso site, iga.com.br. Informamos que na próxima segunda-feira, feriado, primeiro de maio, o Iga Atacado não irá funcionar. Antecipe suas compras, que aqui você encontra os melhores preços. Inspirado em uma arte japonesa, chega ao Brasil, Lemon Dough. Uma receita de limões inteiros, misturados com vodka e água com gás. Lemon Dough. O limão como você nunca imaginou. Sensacional a qualidade desse apê. Se paga aluguel, está na zona de perigo. Foi na IES que eu encontrei meu lar. IES é a chance... Com a IES, você conquista o apartamento que você sempre sonhou, com condições que cabem no seu bolso. IES, transformando o impossível, impossível. Entre em contato, no número 15-998-55-5407. Ou acesse o site iesinc.com.br. Já estamos de volta com o Jornal da Band. O Jornal da Band. 18 horas e 55 minutos. Este é o Jornal da Band. Conosco, o prefeito Rodrigo Manga. Prefeito, dois minutos, mas antes eu tenho um primeiro questionamento. O senhor mexe no primeiro escalão, nos secretários, nos próximos dias? Olha, nos próximos dias aí, a gente tem uma expectativa, porque nós temos um secretário interino, que é o secretário do esporte. Vitor Mosca será o próximo secretário do esporte. É um dos nomes que está sendo cogitado, mas não tem nada... Eu nunca conversei com ele, não tenho nenhum acesso a ele. Mas é um nome cotado. É um nome cotado e outros nomes também que estão sendo cotados aí para poder participar do primeiro escalão. Mas eu quero parabenizar, inclusive, o Sheik, que tem feito um trabalho importante ali, mesmo como interino, tivemos o campeonato de motocross, que foi um sucesso, e agora assinamos hoje, oficialmente, o triatlon, que vai acontecer na cidade de Sorocaba, será a categoria, a terceira categoria mais importante do país, que vai ser realizado aqui. Então, a primeira vez que acontece essa competição na cidade de Sorocaba, foi uma articulação muito bem feita pela nossa primeira dama, pelo secretário do meio ambiente, secretário de esportes, envolvimento de todos, que conseguiu permitir isso, e vai trazer uma ação importante para a cidade. E amanhã, nós temos a inauguração, a inauguração não, o evento de início de obras do IOP, a Força Policial, de elite agora, da Guarda Civil Municipal, que vai poder ajudar ainda mais nos serviços aí, de combate ao crime, combate, apoio à polícia militar, apoio à polícia civil, que será uma base no Varela Ville, junto com o Canil, que vai instalar. Então, é um pedido antigo aí, uma das promessas nossas de campanha, inclusive, que nós assinamos um compromisso de campanha, que estamos aí agora, concretizando isso, mandar um abraço especial ali, para o nosso vereador Cláudio, presidente da Câmara, que representou a cidade, mas em especial, aquela região. Prefeito, muito obrigado, hoje, quinta-feira, tem mais algum detalhe aí, Prefeito? Acho que o detalhe importante... Você não respondeu a minha pergunta toda, perguntei, vai mexer no primeiro escala, o senhor falou só na Secretaria de Esportes, as outras secretarias, o senhor não mexe? Não, nós estamos muito bem com os secretários, tem feito um trabalho importante, e atingindo resultados que têm agradado a população. A grande novidade é que vamos receber aí, o nosso governador Tarcísio, no dia 15, que vai estar visitando uma empresa da cidade, que vai anunciar investimentos para a cidade, nós vamos estar apresentando o Parque Aquático, o Tão Senhora do Parque Aquático, que vai ter o maior toboágua do mundo, que vai gerar investimentos, turismo para a nossa cidade, e também queremos levar ele a visitar o GEPASSE e outras instituições aqui de saúde da cidade de Sorocaba, uma vez que é uma das demandas nossas, a questão da saúde. Temos a volta da fanfarra, que já foi autorizada para as nossas crianças, e na próxima quarta-feira, é quarta com o prefeito, atendendo todo mundo, quer falar com o Manga, vai na quarta com o prefeito lá, será um prazer atender vocês, obrigado amigos da Band. Muito obrigado prefeito Rodrigo, Manga conosco, mais uma edição do Jornal da Band.